Na tarde desta quinta-feira, a Unisc recebeu o Fórum Caminhos do Rio Grande. O projeto, realizado pelo Governo do Estado, é para discutir a situação precária das estradas gaúchas. O evento contou com a presença do Vice-Governador do Estado, José Paulo Cairoli, e diversas autoridades da região. O Vice-Governador do Estado, José Paulo Cairoli, esteve na Universidade de Santa Cruz do Sul para participar da segunda edição do Fórum Os Caminhos do Rio Grande, Projeto Rio Grande Sustentável. Aproveitar esse fórum para falar muito mais do que concessões, falar do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo um momento histórico no Estado, onde estamos para decidir se vamos pensar no Estado no passado ou vamos construir um Estado moderno. E o nosso governo, na liderança do Governador Sartori, está propondo uma reflexão para olhar o Estado pensando no futuro. O tema central do debate foi a situação das estradas do Estado. Também foram abordados os investimentos e trabalhos feitos pelo Dair e pela empresa gaúcha de rodovias EGR. De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade, Pedro Vesfalen, o Estado vai retomar os convênios com os municípios através do Dair para a recuperação de algumas rodovias. O fórum foi realizado no memorial da Universidade e contou com a presença de diversas autoridades e representantes da Unisc. Nós achamos que essa iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Obras, em parceria também com a Rede Pampa de Comunicação, é muito importante, uma vez que dialogar com a comunidade, com lideranças, principalmente do interior, sempre é importante para que os projetos possam ser conhecidos, debatidos e amadurecidos. O fórum é realizado pelo Governo do Estado e o objetivo foi discutir grandes temas ligados ao desenvolvimento da sociedade. Durante o pronunciamento, o vice-governador disse que o Estado precisa focar nas coisas básicas. Ele também citou as dificuldades financeiras enfrentadas pelo governo para pagar o 13º salário dos servidores. A próxima edição do fórum, Os Caminhos do Rio Grande, será realizada no dia 14 de dezembro, em Canela. Desde segunda-feira, é realizada a terceira semana do empreendedor em Santa Cruz do Sul. A programação contou com bate-papos, atividades para empreendedores e pessoas que têm vontade de empreender. Quem nos traz mais informações sobre o evento é a repórter Carolina da Silva. No dia 21 de novembro, iniciou a terceira semana do empreendedor 2016 e se estendeu até o dia 25. Uma iniciativa da ASSEMP, com coordenação da Associação Santa Cruz Novos Rumos, tendo como objetivo incentivar o empreendedorismo em Santa Cruz do Sul e região. E para nos contar como foi toda essa programação, conversamos agora com o coordenador da semana, Guilherme Hoppe de Souza. Seja muito bem-vindo ao NISC Notícias. Das edições passadas para esta, houve algumas mudanças e novidades. O que teve de novo nesta semana? Bom, primeiramente, a gente resolveu buscar aquela proposta antiga de uma semana de empreendedorismo de ano todo. Então, a gente criou três edições da Semana do Empreendedor. A Semana do Empreendedor de Maio, que é a mais tradicional, digamos assim, que já vinha dez edições anteriores a cada ano, que é para atender ao público acadêmico. Então, é uma parceria muito forte com a Unisc, que a gente tem já há bastante tempo curso de administração. Na de agosto, a gente buscou os empresários e empreendedores já de longa data. Esse público que já está no mercado, empreendendo há mais tempo, que já passou por outras crises. Dá um apoio para esse pessoal, para esse momento de crise que a gente passou no país. E agora, em novembro, nós estamos com uma proposta um pouco diferente, também inovadora, também nesse sentido, que é de atender o público que não tem como participar de uma Semana do Empreendedor. Aquele público que não tem como deixar a empresa, que se ele deixar a empresa, ainda que seja para uma capacitação, ele vai acabar deixando de ganhar dinheiro dele. Então, a nossa proposta é de alcançar esse público no seu local de empreendimento. E em tempos de crise, houve um aumento do empreendedorismo em Santa Cruz e região? E como que tu avalia esse momento para empreender? Com certeza, houve um aumento. As pessoas saíram das empresas, empresas tradicionais de Santa Cruz, tiveram diversos desligamentos em seu quadro de funcionários. E pela primeira vez em muito tempo de trabalho, essas pessoas puderam se perguntar, é isso mesmo que eu quero fazer? Esse é o meu sonho, é isso que eu quero trabalhar o resto da vida? E com o dinheiro da saída delas, o seguro-desemprego, diversas pessoas dessas acessaram algum crédito, alguma coisa, e puderam iniciar o seu próprio negócio. A gente teve um acréscimo em um dos meses desse último ano, que foram 200 empresas criadas em Santa Cruz do Sul. Então, para o empreendedorismo, foi bastante positivo. Nessa edição, também teve destaque para o Network Senaxing de Lojas. Como que funcionou essa atividade na programação? Sim. Então, o evento do Senaxing de Lojas, nesse sentido, foi a questão de uma espécie de troca de cartões. A ideia era o quê? As pessoas, os alunos, o público do Senax, apresentaria os seus currículos da mesma forma que, em uma troca de cartões, as empresas apresentariam as suas funções. E as empresas, participando desse networking, buscariam os seus contatos naqueles currículos. Para o seu quadro de funcionário, para jovem aprendiz, esse tipo de coisa. Guilherme, muito obrigada pela sua entrevista. Carolina da Silva, para o Unisc Notícias. Seguimos falando sobre empreendedorismo. O investimento em startups tem se mostrado um diferencial no Brasil, em especial em Ijuí. O município do Noroeste do Estado conta com uma incubadora de empresas voltada ao fomento dessas ideias. A reportagem é da Unijui, parceira da Rede Prosa. Enquanto está todo mundo desanimado com a crise, alguns empreendedores identificam oportunidades para começar os seus negócios. É o caso da empresa Elite Engenharia, que vem se destacando no mercado a partir do investimento em geração de energia solar. Desde 2012, tem a resolução da ANEL, que permite que cada um conecte o seu próprio sistema de energia à rede das concessionárias. Então, a gente viu isso como uma oportunidade de alavancar a empresa, de construir a empresa em função dos sistemas solares, fornecendo isso como alternativa para os clientes. A situação econômica hoje dificulta a instalação dos sistemas. Então, assim, questões de financiamento são difíceis. Muito hoje são recursos próprios. E a empresa, para ela se manter no mercado, ela tenta buscar se diferenciar com bons equipamentos, equipamentos confiáveis e um preço baixo. Como é que ela faz isso? Mantendo a estrutura dela em chuta e trabalhando com parcerias. O consumo da energia elétrica vem aumentando. A gente não escapa disso cada vez mais. E o custo da energia elétrica, com o advento da bandeira vermelha, do excesso de tarifação e da inflação, que foi contida por muito tempo, ele onerou bastante os custos da empresa. Então, nós pensamos nos painéis solares como uma alternativa para a redução de custos. Então, a gente considera que foi um investimento elevado, mas ele é viável. E a gente tem uma taxa de retorno prevista de seis anos para absorver o investimento feito nos painéis. Empreender é procurar fazer melhor. É analisar e antecipar eventuais dificuldades, agindo sempre na busca para a solução dos problemas do cotidiano. Mas, ao mesmo tempo em que ter uma ideia é fácil, colocar em prática e criar a startup pode ser um verdadeiro desafio. A incubadora de empresas foi criada, então ela tem o propósito de transformar ideias em negócio. Para isso, o empreendedor recebe um apoio, uma orientação. Desde o momento em que ele teve a ideia, a gente apoia ele, orienta a fazer teste de mercado, validar essa ideia no mercado, fazer estudo de viabilidade, definir público-alvo, mercado, finanças. E aí, a partir do momento em que a gente tem alguns indicativos de que este negócio é viável, de que há mercado, de que há condições técnicas para que ele se desenvolva, então a gente vem para uma fase que a gente chama de incubação, onde o empreendedor cria a empresa, se instala na incubadora, e a partir daí, então, ele começa a receber consultorias e apoios nos cinco eixos de desenvolvimento do negócio dele, que é empreendedor, tecnologia, mercado, capital e gestão. Segundo dados do IBGE, as pequenas empresas correspondem hoje a 27% do PIB brasileiro e empregam 17 milhões de pessoas. Esses empreendimentos podem ser os responsáveis por tirar o país da recessão no futuro, desde que aconteça o investimento nesse setor. E, portanto, o importante não é deixar que o medo ou o comodismo impeçam que novas soluções inovadoras deixem de ser apenas boas ideias. Nesse ano, então, especificamente, que foi um ano que a crise pegou de uma forma mais significativa, nós nos preocupamos muito em qualificar melhor as ideias, ou seja, incubar aquelas ideias que tivessem melhor possibilidade mercadológica. Nós não podemos dizer que, nesse momento, a gente tem problema com essa parte, muito pelo contrário. As empresas que hoje estão incubadas, elas se desenvolveram e cresceram mais nesse ambiente de crise. Justamente por quê? Porque a proposta deles era trazer inovação, é pensar e trazer soluções para o mercado a custos mais próximos daquilo que o mercado consegue absorver, propondo, inclusive, redução de custos, reaproveitamento, ou seja, fazer mais com menos. Alerta para o diagnóstico precoce do câncer de próstata e de outras doenças comuns aos homens é o objetivo do Novembro Azul.